O Fred, a gente compilou alguns lances, o Fred já tentou essa simulação antes, você desacredita, em outros jogos. Vamos ver aqui. Fluminense 2, ponte preta 1. Pênute! Foi pênute! O japa não! Pênute! Mas não marcou não, o Fred está até indignado. Pênute para a expulsão! Não é igual? Parece um dízimo, hein? Parece um dízimo. Solta o corpo para trás. Expulsão de quem, japa? Do zagueiro violeto! É, muito parecido. É pênute! Quer dizer que ele estava treinando, né? Gente, esse foi o mais maroto de todos. Não, mas esse também é muito parecido. Ninguém engana, é japonês. Olha lá, pênute! Pênute! Ah, meu Deus! Fred não abre, o zagueiro chega perto. Opa! Dá um... Mas o árbitro também não marcou. Não marcou, o árbitro cego. Pênute! E esse aqui enxerga demais. É, dá um dízimo. Como é que o japa com esse zagueiro conseguiu enxergar o pênalti? Abre o olho, né? Mishimura não segura. Por favor, no telão, você vai explicar por que que marcou pênalti nesse Brasil croata. Você estava com essa mão grande aqui na hora do jogo? Não, você me respeita, meu Deus. O lance é muito claro. Então, eu quero que o árbitro japonês que apitou ontem seja afastado. É uma pitch mais da Copa do Mundo. Eu quero apitar, afinal... Afinal, né? Brasil não perde. Tá certo. Vamos ver aqui, então. Explica! Opa! Olha o braço, meu puto! Ele puxou ali? Esse monstro... Esse ángulo é bom, hein, ó. Esse monstro... Olha lá. Esse croata... Foi nada. Aduken! Puxa! O braço! Pênalti claro, meu puto! Ó, vamos ver de novo. Não, esse contato não é suficiente pra... Pra você que é gordo! Não, não é. Pra você que é gordo! O Fred é magro! Olha... É fácil! Eu sou gordo, eu sei é feio, eu posso emagrecer, irmão. É... Tem esse detalhe, é. Se o Fred... Aí o Neymar foi... Foi... Pelo de meu puto! Ele induziu o ato a erro, né? Eu não acho que tenha sido roubado, ele induziu o japonesinho a erro. O roubatozinho, nem houve. Foi, roubato. Não, ele só apoiou a mão, mas não chegou a puxar, não. Contato! E essa história de roubada é mais gostosa, tá por fora. Não, pelo amor de Deus. Olha só. Olha os amigos. É... O ponto do corpo onde se for tocado, cai. É o ponto de equilíbrio. A gente estuda isso na arte samurai. Fred foi tocado justamente nesse ponto. Aduken! Tá vendo? Não, esse não vai me dar o nele. Vou chamar a ambulância pra esse Fred aí, já já, Edvaldo.